Música E aí galera, beleza? Meu nome é Vitor, eu sou biólogo, tenho uma loja de aquarismo, região do São José do Preto E cara, o curso do Rogério é sensacional, tirou muita dúvida, por mais que eu tivesse um certo conhecimento na área Me tirou muita dúvida, me deu muita segurança pra trabalhar no ramo que eu tô pretendendo entrar agora, que é da construção de lagos Eu acho que vale muito a pena, pra quem aí tá na dúvida, pode ter certeza que você não vai se arrepender, curso é enriquecedor demais Música Música